Os paulistanos ganharam de volta o lazer do cinema de rua. O Cine Biju reabriu as portas depois de 26 anos. E nossa reportagem foi conferir essa reabertura de um símbolo da cultura da capital. Em 1962, o Cine Biju era inaugurado na cidade de São Paulo, na Praça Roosevelt, tradicional por manifestações culturais. O local foi palco de muitas histórias, amizades e sobreviveu ao período do regime militar. Fechou em 1996, diante da grande concorrência do cinema em shoppings. E 26 anos depois, o Biju reabriu as portas. Aqui provavelmente seria um bar, um outro bar aqui na Praça Roosevelt, então deixaria de ser um espaço cultural. E eles não queriam que isso acontecesse, assim como a maior parte da população da praça. A reestreia do Biju seria em 2020, mas por conta da pandemia, foi adiada e só aconteceu no dia do aniversário da cidade este ano. Quem visita o Biju vê toda a atmosfera de 62. Um cinema de rua, com 70 lugares, poltronas originais preservadas da época, sem espaço para pipoca e filmes que muitas vezes não estão nas grandes bilheterias. Um cinema principalmente autoral, independente, principalmente nacional. Além de exibir filmes que podem não estar nas grandes salas de cinema, o Cine Biju também vai promover debates e muito aprendizado sobre a sétima arte. A ideia é que a gente tenha uma programação de segunda a quarta-feira, voltada para espetáculos de teatrais, espetáculos de música, debates, né? E de quinta a domingo a gente tem uma programação mais voltada para o cinema. E a visita agrada a todos. Reinaldo é cineasta e lembra que sua carreira foi inspirada por suas idas quase que diárias no Cine Biju dos anos 60. Hoje, ao pisar novamente no cinema, que pouco mudou, ele fica emocionado. Ficava aquela anjinha falando assim para mim, ó, você tem que correr atrás do teu sonho, né? Para concretizar esse sonho, o Biju foi uma das minhas entradas, assim, das minhas portas de entrada, sabe? Fiquei bastante comovido e falei, meu Deus, vou voltar a frequentar essa sala depois de tantos anos.